E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Vem, tava mandando da hora, mas veio com choro, de novo rimado sorteio Ninguém vai pegar prima Oh, 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 oh Você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você, sem maldade, que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora, atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo, demorando o morão, pode ser o prejuízo, o que importa o juízo final E é por isso, é com esse que eu me importo, eu posso tá, mas agora eu não bato aqui, eu já te desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final, é o papo de quem é feio O que importa é o juízo final, mas o fio justifica o seu beijo Vem, eu pra batalha toda semana, cala a boca, você é um fodido Se o Kim tá aqui toda semana, certeza que ele vem escondido para o mesmo Você tá ligado, mano, o verso incendeia Eu ganhei fama, eu ganhei grana, fui o único que não abandonou a aldeia Eu falo, bebo toda semana, e tô na plateia, e bolinha todo mundo Eu sou 3, vocês são 3, rima, não manda, é perigo de rim Na sua cabeça, 3, 3, então vai pra plateia, eu fiz a rima, vai gritar pra mim Aê! 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 Chegando que eu sou MC, respeito eu sou milim antes de você Me agradece por cê tá aqui com fã Bem, muito bem, você tá ligado que agora é muito bem? Mano, hum, hum, você tá ligado que eu vou te atropelando tipo trem Você acha que você sabe fazer crepe? Não? Só que ele sabe fazer crepe? Não? Nossa, olha quem diria uma criança mandando outra criança pra creche Te batendo no passo a passo Cê falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil, só que por um mercenário que é burro Se você for morrer, sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de RAP Cê alugou um AP dentro da minha mente, tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel é as três aldeia que cê perde seguido E eu não tava morrendo, então E você também veio um molão pra te falar Então você pode vir, fala no truta o que cê quiser Que eu dou um pião na sua mente, enquanto eu pra frente cê volta de ré Eu nem me sincero na casa, meu mano licença pra chegar Tu falou que com RJ você é de volta, você vai mandar Falou que eu tenho três títulos seguidos, mano eu falo assim Realmente, três títulos, tu não tem nenhum, então nem fala comigo Mas se tá todo mundo, mano, você sabe que eu sou o suficiente Não quer dizer que você no carro, o cara gritar na minha frente Quer bater de frente, eu vi o brilho na sua corrente Só não vi uma ideia brilhante saindo da mente É o quê do trinta? Acabou contigo, cê fez até o chão Vem, 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 vem Vou com a rima, muito flow Realmente você veio com o carro do seu pai Porque ganhou os dezoito Um dia eu vou tirar minha habilitação E com certeza eu vou te dar carona Mas não vou jogar na cara a situação Ele falou que me deu carona Eu tô vendo medo do cebante Dirigindo minha métrica sem fazer réplica E hoje eu que tô no volante Confusão, essa é a minha trilha Vou matar o Davi, já matei o Livi Acho que é da minha família Eu não entendo esses mano escroto Esses mano não tem esquema tático Não tem conteúdo nem informação Gastou pulmão que esse flow rápido Igualzinho a Nike Eu trouxe o conteúdo E só daqui a final Bota a cara e arrisque tudo Mas não, não sou cara Lembrado pro bordão Você falou que a MC é a altura do brigão Você fala demais Você tá metendo um louco Pra ficar da minha altura Eu tive que abaixar um pouco Pessoal, em um degrau eu desço E você falou Que eu vou ter o que eu mereço Como disse o assassino Na batalha de MC Jamais faça promessas Que cê não pode cumprir Eu não sou pela saco Com a fita métrica Na verdade eu sou o métrico Eu sou o pedreiro que não Pra enquanto você é arquiteto Que leva a todos os créditos Eu investi todo o projeto Mas agora falo no que eu acho Hoje eu sou a bola de demolição Não construo Bota a casa abaixo Com certeza? Bom, uniamente a gente renova Só que Depois de destruir a nossa casa Manda me pergunta Quem que é que vem construindo uma nova É o grupo? Por isso cê vai ter que me engolir E eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de novo Oscar Niemeyer Construindo o reto Em cima de construções portas Oscar Niemeyer que construiu A casa do safado Que fez o progresso Que fez na Brasília Pra todos os deputados Aqueles caras que tá lá no planalto Os caras que não sabem Quando assim o Oscar Niemeyer O meu arquiteto é da co-op Fica tranquilo, cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes que curte Foda-se, mec Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Faz favor pra nós Quando tira a sua vida Se escutam com um rap Quando da minha vida Escutem com um rap Meu mano Agora a cara se liga Sabe quanto foi Escutem com um rap Quando o mano Transformou minha vida Ei, mano Sabe que agora eu tô put Cala tua boca Os adolescentes Em breve vai ser o futuro Mas se você continuar assim Destruindo eles Acha que o bagulho é de ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando Ponto pra gringa O que você quer Vou mostrar que você não é monstrão E que suas rimas São todas qualquer Tudo que você manda é trocadilho Tudo forçado com aquilo que eu digo Então pega alguma das rimas Tenta pegar uma dica É o que eu digo Ponto com você meu parceiro Que você já corre perigo E botando a trocação Isso é franca e francamente Mano, você não aguenta comigo É verdade, é fácil Só que fica tranquilão Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vi nessa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós tem o tranquilo Porque nós chega e destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura Ela é toda nossa É verdade, é verdade É verdade, é verdade Sigo no P.A. Sigo no P.A. Sigo no P.A. Vem, vem, vem Eu nem quero oubito Passo meu R.A.P Se eu for o resumido Sabe o que eu vou te dizer Meu estilo é esse Não imito Prato entender Se falar da mansão da aldeia Cadê você na época do Q.G A gente vai te escorrer Sraga Eu nem tenho essa parada Eu canto a grima Eu passo sempre Rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi magrão Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round Sem fazer um trocadilho Aê Qual que é o que eu tenho que fazer Qual que é isso Não é R.A.P Você sabe Mano, cidade brincadeira Pra mim ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que começar a minha carreira Toda vez Você tá ligado Meu mano Que eu faço o fim Faço o meu papel Como ganhou o primeiro round Agora eu entendo o Nel Fato tem que ter meu papel Em cima dessa batida Mas meu papo mano Nem é pra você Esse papo aqui É pra torcida Você tá ligado Meu mano Pode ter certeza Que eu faço o fim Mas na hora Meu mar se desempenha Aí depois vocês não entendem Por que alguns mano Não votam pra aldeia Aí é desse jeito É desse jeito Caralho Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a gomba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Dente Roma Vim fazer a vida Vim te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê fala sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Vim fazer a escuta Se ele não entende Dizendo que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, te atende Vim, cara Chora, nem fala Esse é seu empenho Chuta com o Nel Igual ela te pergunta Como perder pro magão De dois a sério Vim, cara 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 Vim, cara